Olá meus amigos, um grande abraço a todos. Eu sempre tive vontade de fazer voos com aquelas asas FPV, mas eu nunca tive coragem. Finalmente, eu comprei minha primeira asa e eu convido você a acompanhar o meu primeiro voo com a minha asinha FPV. E para esse voo, eu escolhi a Mini AR Wing da Sonic Model. Por um preço extremamente barato, essa maquininha aqui promete muita diversão e ser bem fácil de voar. Confere com a gente aqui na Coluna Drone. Muito obrigado para você que se encontra junto com a gente aqui na Coluna Drone. Você que gosta dos nossos vídeos, você que curte aqui o canal da Coluna Drone, realmente é um prazer, um privilégio ter a sua presença aqui junto com a gente no canal da Coluna. Para você que está chegando pela primeira vez aqui, é o primeiro vídeo que você está assistindo, é uma honra saber que você está aqui com a gente também. Muito obrigado pela sua presença e aproveita e se inscreva aqui embaixo. Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, tá bom? Moçada é o seguinte, no vídeo de hoje, estou mostrando aqui para vocês, como vocês já viram, nós estamos trazendo aqui um aeromodelo que está cada dia mais se difundindo mais, está aparecendo mais opções, né? E não é tão novo assim, tá? Não é nenhuma novidade, tá? Você que está começando, nunca viu assim, nunca teve contato com aeromodelismo, com radiocontroles, saiba que isso aqui não é tão novidade assim. Já tem muita gente há muito tempo que gosta desse tipo de aeromodelo. O que nós temos aqui, que vocês viram agora há pouco, isso aqui é uma asinha, o pessoal chama de asinha, né? Uma asa, que nada mais é que ele tem um voo parecido com o de um avião, porém é um pouquinho mais simples de operar. No sentido de que ele não tem rudder, não tem leme e tal, é um pouquinho mais fácil de operar o voo dela, tá? E geralmente as asas, né? Essas asas são, digamos assim, pensa num avião e você tira o corpo, né? O que sobra ali, o pessoal junta essas duas, esses dois, essas duas asas, né? E aí cria-se a tal da asinha que todo mundo fala, né? Algumas asinhas, ela tem até um corpinho igual essa daqui, tá? Eles até criaram um corpo pra você colocar os periféricos, né? Pra você colocar a eletrônica. Mas a asa mesmo, o real, a raiz, ela não tem nem a parte central. Ela simplesmente é uma asa unida a outra, por isso que é chamada de asinha. E ela tem uma característica muito interessante, que ela proporciona um tipo de voo que é muito interessante pra quem gosta de voar em FPV, tá bom? Ou seja, aquelas pessoas que gostam de voar como se estivessem sentadas em cima da asa, né? Pilotando a asa dentro da asa mesmo, né? Dentro da aeronave, tá? Bom, então eu vi esse modelo aqui. Eu tava procurando bastante aqui uma asinha que fosse fácil de voar, que fosse barata e que fosse pequena, tá bom? Porque eu não tenho espaço pra guardar uma asa tão grande igual eu vejo o pessoal voando lá em Itaquera. E eu vi, justamente quando eu tava procurando essa asinha, eu já tinha voado um aeromodelo, comecei a gostar mais dessas coisas. E aí eu vi no canal do Rafael, mostrou isso aqui, puxa, eu fiquei muito interessado e não perdi tempo. Já fiz a encomenda dessa asa aqui. Já vou falar agora, tá? A gente já adquiriu essa asa na Banggood. O link pra ela tá aqui na descrição, tá bom? Pode acessar. Link tranquilo, seguro. Se tiver um cupom de desconto, eu também vou deixar aqui. Vou pedir lá pra nossa gerente lá na Banggood. E não fui taxado, tá? Apenas paguei aqueles R$15 que o Correios cobra, tá bom? E aí demorou mais ou menos aí uns 28 dias pra chegar aqui lá no CDD, onde eu retirei a asinha lá, tá bom? Beleza, então pessoal, eu vou deixar o link aqui, mais uma vez, o link dessa asinha. Olha, é bem pequenininha a caixa que acompanha aqui essa asa, né? Eu adquiri a versão PNP, ou seja, não vem bateria, não vem receptor, não vem o rádio e nem a controladora, tá? A minha ideia é que com esse produto aqui, nesse momento, né? Da Sonic Model, a Mini R-Wing, é voar, vamos dizer assim, mais raizeira, ou seja, sem controladora. Você pode, você não precisa ter uma controladora, você voar a asinha, tá? Eu já vou explicar aqui pra vocês, tá bom? Olha só a caixinha, que coisa linda. Vem bem, é bem legal até pra transportar essa caixinha aqui, tá pessoal? Então, abrindo com cuidado aqui, é claro que eu já abri, tá? Mas eu ainda não voei, tá? Que bom, abrindo aqui então a caixa, nós temos aqui uma manual de instruções. Não tem muito o que falar, tá pessoal? Por isso que vem só uma folha, é bem simplesinho aqui pra você fazer a configuração. Eu vou mostrar aqui pra vocês sem problema, tá bom? Como você configura aqui o seu, a sua, o seu receptor e tudo mais, tá bom? Acompanha aqui alguns adesivos, beleza? Eu, no início eu tava pensando em não adesivar, mas eu vou adesivar sim. Por quê? Eu vou adesivar, pessoal, tem vários aqui adesivos aqui pra você colar. Esses adesivos são suficientes pra você colar na parte inferior e superior da asa. Eu vou colocar apenas na parte de baixo da asa. Por quê? Como eu, pessoal, nunca voei uma asinha, tá? Nunca voei uma asa. Então, eu vou tentar passar essa experiência de quem nunca voou com asa, ter a sua primeira asa. Beleza? Então, pessoal, como o pessoal já sabe, eu tô começando a pegar a manha de voar aeromodelos, tá? Mas asa eu nunca voei. Então, é uma excelente oportunidade de vocês verem uma pessoa que não tem habilidade com isso aqui, né? E aí, quem sabe, você que nunca também teve a oportunidade de voar com uma asinha, quem sabe você também comece junto comigo a aprender a voar esses troços aqui, tá bom? Então, pra isso, eu vou fazer toda a adesivagem na parte inferior. Por quê? Eu vou fazer o quê? Como a asa não tem trilha de pouso, você colocando adesivos na pinta na parte de baixo, você sabe. Se você tá vendo adesivo, as cores, né, da sua asa, significa que ela tá voando corretamente. Ela tá voando de cabeça, vamos dizer assim, cabeça pra cima, tá? Se você não vê adesivo, opa, você tá voando no dorso. Isso é muito importante quando você tá voando esse tipo de produto aqui, né? Bom, vamos tirar aqui também. Eu vou tirando as coisas aqui da caixa, vou colocar a caixinha aqui. O que nós temos aqui, ó. Ela vem bem embaladinha, tá? Bem segura. Deixa eu tirar aqui. Essa aqui, então, vem o corpo. Já já a gente mostra aqui. Vem mais as hélices, já vou falar. O wingtip. Aí vem mais algumas outras coisas aqui. Já já eu mostro aqui pra vocês. Deixa eu colocar aquilo lá, porque senão vai... Bom, vamos mostrar aqui, iniciar aqui já. Esse aqui, então, pessoal, é o corpo da sua aeronave, tá bom? Pra abrir, você puxa aqui um pouquinho. E aí ela tem um ressaltozinho aqui, tá vendo? E aqui você tem a Bahia, né? Algumas pessoas falam Bahia, outras falam Bahia. Dos aviônicos, ou melhor, dos periféricos que você queira colocar. Ou seja, toda a parte de eletrônica. Como eu falei, pessoal, você pode voar sem controlador essa asa, tá? Você vai ligar, que é o que eu vou fazer. Ligar o receptor aqui nele aqui e pôr pra voar, tá bom? Se você quiser fazer, tem aqueles modos de voo, vamos dizer, estabilizado. Você que quer colocar um GPS na sua asa. Você quer colocar um receptor, ou melhor, um VTX, né? Um downlink, né? Pra você fazer FPV, né? Porque aqui dá pra você colocar a sua câmera. Ou seja, você tem muito espaço e também espaço pra você colocar a sua bateria, tá bom? Inclusive aqui, essa montagem aqui, você pode usar controladoras com furo de 30 milímetros, tá bom? Então ela já tá preparadinha aqui pra você afixar a sua controladora aqui, tá? Aqui são ímãs, tá? Que é seguro por ímã. Uma coisa que eu achei legal também, pessoal, é o seguinte, ó. Quando ela tá fechada aqui, as controladoras, o VTX, ele esquenta bastante. Então, ela tem uma entrada aqui, uma entrada narca aqui e uma saída do ar aqui. Isso aí é muito bacana pra poder abaixar, reduzir um pouco a temperatura interna aqui dos aviões, tá bom? Beleza? Bom, vou mostrar aqui pra vocês aqui um pouquinho do perfil. Essa daqui, pessoal, é a entrada, a um local onde você vai colocar a sua câmera, tá? Se você quiser fazer voo em FPV. E ele é seguro aqui por ímãs, tá? Recomenda-se que você use alguma coisa pra colar. Depois que você já preparar tudo, colocar a sua câmera em FPV e tudo mais, Se você for voar em FPV, você coloque uma colinha aqui e tal, porque se não, pessoal, isso aqui, qualquer batidinha, você pode até perder a sua câmera aí, né? Ou danificar a sua câmera, tá? Porque é só dois ímãs que vem aqui, tá bom? Bom, e o furo aqui, vou mostrar depois, você tem uma opção também de câmeras menores, tá? Tem um furo menor aqui, central, tá bom? Olhando mais de pertinho, tá? Então tem esses três cabos aqui, esse cabo da bateria. Já já vou mostrar pra vocês como faz a ligação delas aqui, igual eu vou fazer, tá? Ou seja, usar apenas um receptor ligado aqui na controladora, aqui no seu ESC, tá? Como eu falei, então, aqui é o ESC, tá? Esse é um ESC de 30 amperes, de 5 volts. Ele pode usar, você pode usar com baterias entre 2 e 4S, beleza? Aqui embaixo, saindo aqui do ESC, nós temos aqui o motor, tá bom? Esse motor aqui é um motor 1806 de 2400 KV. Esse motor aqui também aceita 3 a 4S, tá bom? A bateria recomendada, inclusive, já a bateria tá aqui, é... Você pode usar, por exemplo, ou uma... Uma de 3S a partir de 800 miliamperes, ou então você pode usar também uma de 4S de até 1100 miliamperes. Essa daqui é 3S também, mas de 1300 miliamperes. Você pode usar até 4S de 1100 miliamperes. E por que eu vou usar essas de 3S? Porque é o seguinte, pessoal, como eu não tenho, não manjo voar isso aqui, eu nunca tive a oportunidade de voar essas asinhas aqui, então eu vou... Se você colocar 4S, ela vai ficar rápida demais, tá bom? Então eu vou reduzir aqui um pouco essa, vamos dizer assim, essa velocidade, né? Essa forma mais arisca de voar, reduzindo o número de S. Então eu vou deixar aqui, eu vou usar primeiro essa daqui de 850 miliamperes, e depois eu vou usar essa de 1300 miliamperes, que só tem 26 de descarga. Então vai ser... Vai dar uma reduzida aqui, vai deixar o voo um pouco mais lento, que é o que eu preciso pra poder aprender a voar com essa asinha aqui, tá bom? Pra usar aqui nesse motor, nós temos essa hélice aqui, que depois eu vou montar, que eu ainda não abri. Essa hélice aqui é uma 50-45, bipá. Então é só colocar aqui e apertar ela sem novidade. Beleza? Então, pessoal, então já já eu mostro pra depois, no decorrer dos vídeos, eu vou mostrar aqui pra vocês como você faz pra poder fazer a ligação do seu ESC e tudo mais, tá bom? Beleza? Aqui estão as asas da nossa asinha, né? A propriamente dita. E aqui está a famosa baioneta, não é? Nada mais é que um ferrinho aqui pra poder você fazer a lincagem das asas com o corpo da sua AR-Wink, tá bom? Das suas asinhas. Bom, aqui é uma asa com o mesmo perfil aerodinâmico de um avião. Então, lembrando que, tá, pessoal, essa parte mais, vamos dizer assim, mais retinha aqui, vocês estão vendo que essa parte aqui, ela é um pouco mais reta do que essa daqui. Essa daqui é mais, tá vendo que tem essa gordurinha aqui, essa parte mais gordinha aqui, e ela vai afinando aqui na ponta. Então, pra isso, pessoal, quando você for fazer a montagem, lembra que essa parte onde tem o... aqui, o cervo, tem que ficar na parte superior, ou seja, pra proteger essa lincagem aqui, proteger o cervo, tá? Então, essa parte aqui vai ficar pra cima, beleza? Bom, aqui, então, tá a asa, tem um cervo já instalado nela, já tá toda linkada, prontinha pra usar, tá bom? Esse cervo aqui, ele é um cervo analógico de 8 gramas. Pra quem não sabe, quanto maior esse, vamos dizer assim, esse número, né? No caso, é 8 gramas, se for cada vez maior esse número, o cervo, ele tem maior capacidade de movimentação aqui da superfície, beleza? Já tá prontinha aqui, linkadinha. Você pode já conferir. Ah, uma outra coisa também que eu achei legal essa aqui, é que tem essa estrutura aqui de plástico um pouco mais forte aqui, pra proteger na hora do pouso. Porque, afinal de contas, você não tem interesse de pouso. Então, você voando aí no gramado e tal, você acaba batendo em galhozinho e tal, dá mais proteção à sua asa. E aqui é a ligagem, onde você vai ligar aqui os comandos da sua gloriosa asa, tá bom? Aqui do cervo, tá bom? Mesma coisa acontece aqui embaixo. E uma coisa interessante aqui, pessoal, é o seguinte, mais pra frente eu vou falar aqui pra vocês, esse ponto aqui é o ponto do CG da asa, tá? Ou seja, eu vou montar a minha asa, e depois que ela estiver montada, eu vou ter que equilibrar ela nesse ponto que eu acabei de mostrar pra vocês, tá? Também vou mostrar aqui pra vocês. Já tô mostrando aqui um ponto com mais detalhes, pra ficar mais fácil depois, caso eu esqueça, né? Tomara que eu não. Pra poder fazer a montagem dela é muito simples, recomenda-se, pessoal, que você... Você pode deixar ela toda desmontada, igual tá aqui, tá? Só que desmontada é um pouco perigoso, assim, de você, de repente, acabar desmontando em voo e tal. Praticamente não é recomendado, tá bom? O legal é você fazer a colagem com ela. Você vai colar essa asa com o quê? Geralmente usa-se cola epóxi, tá bom? Pra poder fazer a montagem aqui, a colagem. Só que você, uma vez colada, você não vai mais conseguir fazer ela desmontável. Tem alguns vídeos que mostram que você pode fazer, inclusive, é... Colocar aqui na estrutura da asa, umas, digamos assim, uns parafusos, umas porcas e tudo mais, pra ter que fazer a montagem e a desmontagem. Como ela é uma asinha bem pequenininha, eu não vou fazer isso. Eu vou deixar ela montada em definitivo. Antes disso, uma coisa que é muito importante, você não esquecer de você fazer isso aqui, ó. Colocar a sua... A sua... A sua lincagem aqui na parte de dentro da sua asa. Beleza? Fez isso, ó. Tá vendo que tem essa entradinha aqui, ó. Esse furinho aqui. Esse furinho... Aqui tem um furinho, tá vendo? Com esse furinho aqui. Você vai simplesmente alinhar aqui a asa do jeito que ela tá aqui. E aí, colocar essa... Colocar a baioneta, claro. Tá? Você vai inserir a baioneta aqui com cuidado. Vai transpassar a baioneta aqui por toda a asa e aí você vai... Por todo o corpo da asa e vai colocar... Vai passar aqui e vai inserir ela aqui dentro, ó. Tá bom? Claro que você vai usar cola pra colar isso aqui e tal se você for deixar em definitivo, tá? Mede mais ou menos a metade dela. Tá? E aí... Coloca... Faz a mesma coisa aqui nesse outro furinho aqui. E aí você põe ela aqui assim, ó. Beleza? E... E ela fica assim, tá bom? Uma outra coisa aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Acompanha aqui essa entrada esse outro bico aqui como eu já mostrei pra vocês. Vocês veem que ele é um pouco mais fechadinho. Se você quiser fazer... não fazer FPV fazer apenas voo divisada e tudo mais linha divisada você pode usar esse bico aqui menor. Tá? Com menor entrada. Tem algumas pessoas eu vi na internet que tem algumas pessoas que inclusive fecham essas entradas. Eu acho até um pouquinho interessante você deixar abertinho aqui pra poder refrigerar um pouquinho aqui a sua... Caso você tenha instalada em uma controladora e tal. É interessante até você deixar um pouquinho aberto aí pra refrigerar um pouco essa baia ajudar a refrigerar essa baia também. Tá bom? Então elas são um pouquinho diferente. Uma coisa também que acompanha é isso aqui. Vem aqui dois ímãs de neodímio. Toma cuidado pra não colocar pro seu celular senão você está no seu celular. E esses ímãs de neodímio você pode usar pra colocar aqui por exemplo usar aí pra colar o seu bico aqui da sua AR wing. Tá bom? E também, claro, acompanha os wing fences tem algumas pessoas que chamam de winglet mas isso aqui é na verdade um wing fence mas tudo bem a gente todo mundo sabe o que significa do que estamos falando do que estamos tratando você simplesmente instala eles aqui tá certo? Um aqui e o outro do outro lado pena que a minha câmera seja não tenha muito espaço aqui não tenho muito espaço pra mostrar ela feitinha prontinha aqui pra voar depois eu vou colocar o meu wingtip ou wing fence aqui pra poder colar vou ter que fazer a colagem dela aqui dessa asa se vocês repararem pessoal a asa ela é feita de EPP que é um vamos dizer assim uma espécie de um um isopor um pouco mais reforçado só que ela tem uma película pra ela ficar bem mais lisa pra facilitar o voo da asa nesse caso aqui pessoal é interessante que quando você for fazer as colagens com o EPP você dê uma raspadinha com uma lixinha assim por exemplo quando você for fazer essa colagem aqui das peças aqui dá uma raspadinha pra poder ela colar melhor beleza? a mesma coisa acontece aqui na ponta de asa beleza? dá uma raspadinha aqui pra poder quando você colar ficar bem bacana aqui na parte inferior como não tem tênis de pouso é interessante você sempre deixar ela do jeito que tá aqui tá? então só vamos fazer a colagem aqui dos gloriosos adesivos beleza? então pessoal lembrando mais uma só uma última coisa que eu preciso falar que é a velocidade essa asa aqui ela tem uma velocidade entre 10 e 70 quilômetros por hora se você tiver usando uma 4S ela chega segundo o fabricante né a Sonic Model 70 quilômetros por hora então pra mim como eu falei eu vou procurar deixar um pouco ela menos rápida menos ágil tá? pra facilitar aí a pilotagem da da dessa asinha aqui como o vídeo tá ficando um pouquinho extenso eu vou separar vou ter que dividir ele pra mostrar pra vocês como faz aqui as ligações aqui da sua mini AR wing tá bom então o que que eu vou o que que eu vou fazer eu vou fazer a colagem das peças adesivagem inferior e aí nos próximos vídeos eu vou mostrar pra vocês como vocês fazem a parte da ligação e o voo da mini AR wing se você curte drones gosta do assunto se inscreva agora mesmo aqui na coluna do lembrando que o link dessa asinha muito barata está também na descrição do vídeo aqui embaixo curte drones gosta do assunto se inscreva aqui na coluna drone toda semana tem vídeo novo aqui pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau